Quer ser chamado de fiel? Então basta ser um desses e encarar essa fila, cheia de sonhos. Tem que ganhar aqui pra não precisar correr muito lá. É campeão, tricampeão. O esforço é para garantir um lugarzinho no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ficar de fora nessa hora, nem pensar. Mas, se os ingressos acabarem? Não, não vai acabar não. Não vai acabar não. Vai não. Pra ser corintiano, tem que sofrer mesmo. A fila estava dando volta, chegava até aqui de novo. Então você ia ficar por baixo umas 7, 8 horas na fila. Paixão de corintiano não se explica, né? É isso mesmo. A gente vai até o fim. E aí eu nunca vou te abandonar. A torcida do Corinthians se diferencia por isso. A torcida do Corinthians é fanática e vai ser assim. Enquanto o time estiver bem, está ruim, é do mesmo jeito. Com este apoio da torcida, caberá ao time fazer a outra parte para a festa ser completa na quarta-feira. A nossa equipe tem conseguido mostrar o que o torcedor do Corinthians gosta, que é um time de entrega, é um time de luta, é um time que não desiste. Por isso, eu acho que dá essa empatia entre o torcedor e o nosso time.